Música Aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2024, na Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, no Campo Centro, a Assembleia Docente. A reunião entre equipe diretiva da universidade, coordenadores dos cursos de Direito e Medicina Veterinária e Docentes, teve como objetivo oficializar o início do semestre letivo de 2024. A Assembleia foi pautada também pela apresentação da nova estrutura diretiva da Educação Metodista. O professor doutor Ismael Forte Valentim destacou a importância do evento. Estamos retomando uma dinâmica que já era uma prática da instituição, de a cada início de ano, início de semestre, fazer uma Assembleia, um encontro, uma reunião com coordenadores, coordenadoras, professores, professoras. Tem um lado social, de confraternização, de reencontro, muitos estão exatamente se reencontrando nesse dia. E também para o momento de conversa com a reitoria, com toda a equipe da reitoria, parte acadêmica, administrativa, para passarmos as informações, para compartilharmos projetos, expectativas, possibilidades e quase que um balanço daquilo que passou e pensarmos um pouco no projeto que temos à frente. A equipe diretiva, composta agora por membros da Academia da Educação Metodista, juntamente com a Hertman House Consultoria, se apresenta com o novo formato de trabalho. A partir do início de 2024, houve uma junção entre a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, e a Universidade Metodista de São Paulo, o MESP. Na pauta da Assembleia que aconteceu hoje, foi oportunidade para apresentarmos um novo formato da gestão, seja na gestão administrativa, com a consultoria, que vem assumindo a gestão administrativa, e também no novo formato da gestão acadêmica, que nós temos trabalhado hoje com uma equipe composta por pessoas da Universidade Metodista, lá de São Paulo, da Metodista, aqui da Unimep, da Universidade Metodista de Piracicaba. Então, hoje temos um grupo que junta professores e professores de diferentes instituições para poder fazer a gestão acadêmica das nossas universidades. Dentre os projetos para 2024, a educação metodista retornará para o campo da extensão e pesquisa. Segundo o professor doutor Josué Adam Lazier, diretor de Extensão e Cultura da Diversidade, há uma preocupação da Universidade em desenvolver projetos de extensão e pesquisa. Está se buscando, então, a partir dessa nova organização, uma assessoria de extensão, pós-graduação e pesquisa, uma inserção também da pós-graduação na extensão universitária. Não só apenas a graduação, por meio de um documento do Conselho Nacional de Educação, do MEC, que orienta a extensão universitária enquanto componente curricular, mas também a inserção da pós-graduação, a fim de que projetos de pesquisa de professores, projetos de pesquisa de mestrandos e doutorandos, possam ter também esse viés extensionista, essa percepção da sociedade, esse diálogo com a sociedade. A professora doutora Adriana Barroso de Azevedo, por meio de videoconferência, coloca também a importância do desenvolvimento de projetos de extensão. Principalmente no último ano, quando a gente já está com os projetos de extensão nas comunidades, com os alunos frequentando outros ambientes e trazendo a reflexão para dentro da universidade, que a extensão pode ser um caminho, um caminho bacana de propósito, de engajamento, de trazer a realidade para a vida dos alunos, mas ao mesmo tempo de propiciar para esses alunos uma vivência que faça sentido para a vida deles, no sentido também dele perceber a utilidade da vida. Estiveram presentes também na Assembleia as professoras Patrícia Brecht Inarelli e Divane Alves da Silva, o coordenador administrativo Michel Adorno, a coordenadora da Pastoral, reverenda Márcia Célia Pereira e coordenadores e professores dos cursos de graduação. Márcia Célia Pereira e coordenadora Márcia Célia Pereira e coordenadora Márcia Célia Pereira e coordenadora Márcia Célia 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 Cél